Após assumirem o relacionamento, Ana Hickman e Edu Guedes passaram o final de semana juntinhos e comemoraram o aniversário de Alexandre, filho da apresentadora. Ana compartilhou uma sequência de fotos da festinha intimista que preparou para o único filho, fruto de sua antiga relação com Alexandre Corrêa. Na publicação, recheada de fotos do dia comemorativo, a apresentadora se declarou para o filho. Filho, você merece tudo de melhor nessa vida, eu te amo. Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário, escreveu ela. O post é óbvio bombou de curtidas e entre os muitos comentários estava o de Edu Guedes, que parabenizou o pequeno Ale. Alezinho parabéns. Que Deus te ilumine. Ana você é um exemplo de mulher batalhadora e mãe maravilhosa. Beijos com carinho, escreveu o cozinheiro. Nos stories, Ana Hickman mostrou a decoração da festa, que teve Bloxfruits como tema. E aí E aí E aí E aí E aí